Olha, a Operação Semana Santa começou na madrugada desta quinta-feira e vai até a meia-noite do domingo, viu? Quem vai pegar a estrada, atenção, deve ser redobrada para evitar acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade lidera o topo da lista de infrações. Para se ter uma ideia, só este ano, mais de 4.500 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida nas rodovias federais em Sergipe. Na tentativa de reduzir esse número e frear a imprudência dos motoristas apressadinhos, a APRF está utilizando radares móveis em trechos onde há maior incidência. Nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária ganhou um reforço de 20 homens por dia em sistema de revezamento. É necessário ter cautela na hora de pegar a estrada. E lembre-se, você não é Jesus, não vai ressuscitar no domingo, viu? Então, todo cuidado é pouco, tá bom?